A prática do Pilates mais vem agregando o maior número de adébitos. Além de trabalhar corpo e mente, a técnica auxilia para o desestressamento. Aluna Raiene, de 20 anos, pratica o Pilates para ficar menos ansiosa. E com os exercícios e os elementos, como a bola e o elástico, ela melhora a flexibilidade do corpo e trabalha os músculos e o abdômen. Eu já senti que a respiração ficou melhor, ficou mais correta. E meu corpo ficou mais definido também. Então eu estou gostando muito. Ele relaxa também e a postura também fica correta. No Instituto, a instrutora Isabel Barreto investe em um ambiente confortável para agradar os praticantes. O Pilates, hoje, eu costumo dizer que não é boa só para o relaxamento. O Pilates é uma modalidade boa hoje para tudo. Ele trabalha interagindo corpo e mente, ou vice-versa. Ela ressalta os principais elementos de relaxamento trabalhado no Pilates. A gente busca mais os movimentos solo. A bola, com a bola, a gente faz tudo. A gente faz alongamento, a gente faz abdominal, a gente trabalha glúteo, a gente trabalha coxa interna, coxa externa, a gente trabalha panturrilha, enfim, o corpo inteiro e a mente junto, lógico. E os elásticos, a gente trabalha para fortalecer, para fortalecer musculatura, para definição, porque o Pilates nada é mais do que definição de músculo, de musculatura, e várias outras prevenções para a gente ter uma vida melhor, uma qualidade de vida. A música é um fator fundamental das aulas. O Pilates, hoje, pode ser trabalhado tanto mais mecanizado, quanto mais solo. Nós, aqui, buscamos trabalhar mais o ambiente solo, onde a pessoa relaxa mais, onde tem mais um conforto, a gente busca, trazendo para o paciente tranquilidade, um ambiente, a gente usa as cores, a gente buscou as cores da parede, a gente buscou as cores das lâmpadas, para estar trazendo mesmo para o paciente toda essa tranquilidade que é o Pilates. Com a rotina, as pessoas em todo o mundo tendem a acelerar, e com o Pilates, é uma oportunidade para encontrar consigo mesmo e deixar a vida mais calma, longe do estresse e de ansiedade. De acordo com a instrutora, a demanda é grande, o diferencial é o tratamento personalizado. Isabel se capacitou e, além de ser enfermeira, atualmente é instrutora da modalidade. A capacitação é primordial, lógico, mas o criador do Pilates, por exemplo, ele era autodidata, ele fez um pouquinho de tudo, ele foi pugilista, ele foi boxeador, então não existe essa área restrita para preparador físico ou fisioterapeuta, não. Isso aí foi uma reserva de mercado que não condiz com a verdade. Os benefícios do Pilates são inúmeros, e sua prática é indicada para qualquer pessoa, independente da faixa etária, como indica a instrutora. O Pilates, ele pega várias faixas etárias, né, a gente trabalha aqui com a terceira idade, a gente trabalha aqui com a faixa, né, as crianças. A criança, por exemplo, a gente trabalha mais o quê? Aquela criança que teve dificuldade para crescer, né, que tem alguma doença reumática, né, ou um problema respiratório. Então a gente trabalha todo esse lado, né, para a criança com alongamentos, para a criança que está desenvolvendo. Com a terceira idade, a gente já pega mais a parte, né, de prevenção de continência urinária, de artrite, de artrose, de fibromialgia, o que nós temos muito aqui, que nos procura mais com essa. E também o relaxamento, que a gente falou desde o início, né, que é a modalidade de Pilates. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL